Estou aqui em frente ao Botafogo Praia Shopping, tá? Aqui ó, o carro da SMTR, tá? E os dois fiscais estão ali, não sei se vocês vão conseguir identificar, porque tem muita gente passando, né? Mas eles estão escrevendo todos os taxistas que estão parando aqui em frente ao Botafogo Praia Shopping pra pegar passageiros, inclusive passageiros idosos. Outro ponto que eu pude observar também é que os carros passam, mesmo que não parem, eles olham a placa e estão escrevendo os carros. Inclusive eles estão parados em local proibido, né? Olha o exemplo que os fiscais da Prefeitura da SMTR dão para as pessoas e querem exigir de quem trabalha e da população. Isso é uma vergonha nacional, isso é uma vergonha que o país está passando, né? Então estou botando essa denúncia aqui pra vocês, né? Pra vocês terem noção do que realmente está acontecendo, né? E eles agora foram mais lá pra porta ali da SMTR, porque a chuva aumentou, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele está ali no meio das pessoas, bem na porta ali, estou tentando aproximar, só que a câmera vai ficar ruim. Olha lá, tem um ali e escrevendo ali, está no meio das pessoas, se escondido, escrevendo os taxistas que estão passando. Mesmo vazios e fora da faixa azul, eles estão escrevendo todos os carros. Isso é uma vergonha, né? Mas é isso aí, isso é a nossa Prefeitura. E o Uber continua trabalhando, olha ele ali, olha lá, por trás da planta, por trás da árvore, escrevendo os carros. E tem o outro que está mais ali na cabine da cobertura do ônibus. E parado em local proibido. Olha o exemplo. Está aí o exemplo. É isso aí. Em frente ou bota fogo pra e-shop? Isso aí.